Fala galerinha, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest na cidade de Erebus E para você iniciar essa quest você precisa falar com esse NPC aqui atrás da casa de troca na cidade Você vai receber o item termoscópio do NPC e seu objetivo é usar esse termoscópio nos fogos aqui que estão espalhados na cidade Beleza, você precisa fazer 20 vezes isso Então fez aqui os 20, não, você pode repetir o mesmo depois de um tempo Então vai contornando aí andando na cidade, você não precisa matar nenhum monstro para fazer essa quest A quest lhe dá 130k de experiência Beleza, então rodou aqui, ativou aqui os 20 fogos Então falta só mais 4, mais 2, mais 1 E pronto, basta voltar no NPC, falar com ele, receber a premiação e finalizar assim mais uma quest na cidade de Erebus Valeu pessoal, até o próximo vídeo E aí 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 E aí